Ditinho Tinha estatura tamanha, parecia uma montanha, bem mais monstro do que gente. No dia que os dois jovens resolveram se casar, ditinho com o seu direito. Com o velho foi falar, o velho lhe respondeu, devia lhe castigar um amigo igual você. Ter mulher não vai tratar, porém teve um pensamento, consentiu o casamento, só pensou em se vingar. No dia do casamento, chegando a hora marcada, o fazendeiro maldoso. Reuniu a jagoçada, deu a ordem e foi dizendo, tome em conta da empreitada, quero vê-la na igreja. Uma perfeita cilada Ei, no final da questão, quero ver defunto a não, seja firme na iluscada. Na hora do casamento, foi chegando a cabroeira, mas Ditinho era gordista. Lutador de capoeira Lutador de capoeira, lá na porta da igreja, foi aquela barulheira, ditinho recebeu a luta. Só no braço é na rasteira E do velho quis saber, se era a luta pra valer, ou se era brincadeira. O velho se disputou, é uma prova que eu faço, pra casar com minha filha. Tem que ter peito de aço, mas vi que o futuro gelo, também tem força nos braços. Pegue logo as alianças Quero ver os dois do laço O velho falou depois Homem grande não é dois Pequeno não é pedaço